O ministro de Castelo, a primeira, que viveu em um grande bilhete, que é o professor de setembro, que é o professor de setembro, que é a área de setembro, o movimento, que é a área de setembro, que é o professor de setembro, que é a importância e a institucional, que é o senhor. A nossa reunião, o senhor, que é o professor de setembro, a área de setembro, o senhor, o professor de setembro, a área do professor de setembro, e na área de setembro, e a área de setembro e à vigência de setembro, Obrigado.